Música Canal Aberto, apoio Banrisul, o grande banco do sul. Marquesano, cia novos nomes para a prefeitura de Porto Alegre. Tapa Buraco, obras de revitalização da pista alteram o trânsito na Avenida Osvaldo Aranha. O canal aberto está no ar. Música Olá, muito boa tarde. Oito dos dez acidentes com morte registrados desde o dia 1º de fevereiro nas estradas gaúchas aconteceram justamente neste domingo, quando a maioria dos veículos retornava das praias. 76 ficaram feridos. Os números são do balanço da Operação Viagem Segura, divulgado esta manhã pela Polícia Rodoviária Federal. Dos 9.850 veículos fiscalizados, 8.016 receberam multa. 5.230 por excesso de velocidade e 93 por embriaguez. E segue intenso o movimento de retorno à capital pela freeway. Milhares de veículos regressam dos litorais gaúcho e catarinense ao longo desta manhã. Segundo a Concepa, 160 mil carros, motos e ônibus deixaram Porto Alegre desde a quarta-feira, véspera do feriado de Nossa Senhora dos Navegantes. No domingo, a concessionária registrou a passagem de 57 mil veículos de volta à região metropolitana. Neste momento, a Praça de Pedágio de Gravataí, no quilômetro 77 da rodovia, registra uma média de 68 veículos por minuto. Janeiro registra queda no número de acidentes de trânsito em Porto Alegre. A redução em relação ao ano passado foi de 31%. O número de feridos teve uma queda ainda maior, de 40%. Já a quantidade de mortes não sofreu alteração. Foram cinco em janeiro de 2016 e outras cinco este ano. Os dados foram divulgados pela IPTC. É um carro que usa um combustível feito a partir de casca de frutas. Faz uma viagem de mais de 800 quilômetros sem abastecer. Você já imaginou isso? Pois um projeto desenvolvido na Bahia, patrocínio da Sul Gás, tornou essa ideia aí uma realidade. O próximo passo é fazer com que o biometano seja fornecido junto com o gás natural veicular, o GNV, para todo tipo de veículo. Por fora, nenhuma novidade. E rodando também não. A não ser pelo desempenho do motor, muito mais econômico. Números absolutos, considerando um litro de gasolina e um metro cúbico de gás natural, o desempenho é 30% melhor para o combustível gasoso. Então, um carro que, por exemplo, roda 10 quilômetros com um litro de gasolina, com o gás natural veicular ou com o biometano, ele vai fazer 13. Além disso, como todos sabemos, o gás natural é muito mais barato. Então, você tem ganho dos dois lados. O carro é abastecido da mesma maneira que com o GNV, mas a origem do combustível é que é diferente. Em vez de usar um derivado do petróleo, o biometano é produzido com resíduos orgânicos, desses que são comuns em vários tipos de propriedades rurais. Ele é feito a partir de matéria orgânica, da produção, por exemplo, de cítricos, de aves, de suínos, de madeireiras, de resíduos de leite, de biodiesel. Tudo pode ser usado, em sua proporção correta, na produção do biometano. Desde 2011, uma parceria da Sulgás com uma fábrica de sucos na cidade de Montenegro produz o biometano a partir da casca das frutas. O biometano é mais puro que o biogás e, por isso, menos poluente. A Sulgás ainda organizou um atlas das maiores fontes de biometano do estado. Agora, vai abrir uma chamada pública para produtores que queiram fornecer a matéria-prima. O objetivo é reduzir a dependência do GNV, que vem da Bolívia. Todas as aplicações onde pode ser utilizado e onde é utilizado o gás natural hoje, seja na área veicular, para os veículos rodarem, para as indústrias, para os comércios e para as próprias residências que consomem o gás natural hoje no estado, o biometano é uma alternativa técnica e econômica que é viável de utilizar em substituição ao gás natural. Movido a biometano, o carro foi de Montenegro a Montevideo, no Uruguai. Fez 853 quilômetros sem reabastecer. Um recorde, apesar das adversidades. Mas pegamos a questão de pedágios, demorou mais do que devia, a passagem na fronteira, troca de moeda local. Pegamos dois, três com chuva intensa e vento no sentido contrário. Isso interfere no consumo do carro. Mas mesmo assim, com todos esses desafios que surgiram durante o caminho, nós conseguimos cumprir o objetivo. O trabalho de revitalização do asfalto iniciou logo cedo na Avenida Oswaldo Aranha, com bloqueio total no trecho entre a rua Sarmento Leite e a Avenida Paulo Gama, no bairro Bonfim, em Porto Alegre. Nesta primeira fase, a interrupção do trânsito é total e os veículos que vêm do túnel da Conceição precisam contornar o campus da Orgues para acessar a Avenida, na região central. Nos próximos dias, a partir da Paulo Gama, os bloqueios na Oswaldo Aranha e Protássio Alves serão parciais com os trabalhos de recapiamento em parte da pista e o fluxo de trânsito liberado ao lado. Outra empresa inicia nesta tarde o trecho da Protássio, da Carlos Gomes, até a Saturnino de Brito, na Zona Norte. A ação do sol em Porto Alegre, na região metropolitana, nesta segunda-feira, vai fazer com que as temperaturas sigam elevadas. A nebulosidade é baixa, o que garante o céu limpo durante todo o dia. Faz mínima de 24 e máxima de 34 graus na capital. Nós vamos ver daqui a pouco que o prefeito de Porto Alegre apresenta novos diretores de autarquias e a FETAG pede apoio à bancada federal gaúcha contra a reforma da Previdência. Baixa possibilidade de nuvens em todo o estado nesta segunda-feira, o que permite que o sol predomine e o calor persista. Como no norte, onde a tendência é de temperaturas elevadas e céu limpo. A máxima chega a 28 graus em Caxias do Sul. No oeste, as temperaturas cedem um pouco e aliviam o calor. Em Uruguaiana, a máxima de 29. A nebulosidade também será baixa no centro do estado, com as temperaturas arrefecendo apenas no fim do dia. Faz 28 graus em Santa Maria. E no sul, céu limpo e sol forte durante todo o dia, mas com temperaturas não muito altas. A máxima não passa de 27 graus em Bagé. Por determinação judicial, a vereadora e ex-secretária de Assistência Social de Guaíba, Luciana Kubiak, foi solta. A decisão estabelece que ela ficará em liberdade, mas afastada do cargo, até que se esclareça o caso dos produtos supostamente desviados da Prefeitura do município da região metropolitana. A defesa da parlamentar alega que os bens foram adquiridos porque ela e o marido haviam aberto uma pousada. Anunciados novos gestores da capital. Eles terão a responsabilidade de cortar gastos, o que não deve evitar o parcelamento dos salários dos servidores, segundo o prefeito Nelson Marquesan Júnior. O anúncio aconteceu em uma reunião de trabalho no Paço Municipal com o prefeito Nelson Marquesan Júnior e outros secretários e diretores já empoçados que também foram escolhidos entre os mais de 6 mil nomes cadastrados no Banco de Talentos. A partir de hoje, mais 14 nomes passam a integrar a equipe do novo prefeito. Entre eles, a nova diretora-geral do DMAI, a servidora pública e engenheira civil Luciane de Freitas, o diretor-geral do DMLU, o advogado especialista em direito ambiental Álvaro de Azevedo. E assumindo a direção-geral do DMAB, Mário Marquesan, que é engenheiro civil especialista em gestão pública, todos com experiência nas áreas de atuação. Além do primeiro escalão, Marquesan anunciou que também os cargos em comissão serão escolhidos pelo Banco de Talentos, mas cobrou de todos os gestores o corte de CCs ao número estritamente necessário. A perspectiva é que no meio do ano a gente comece a acumular salários não pagos. Então a gente tem que cortar sim os cargos em comissão e em todas as áreas. Os cargos em comissão não têm nenhuma exclusividade dessa realidade. Todos estão inseridos na mesma realidade. É a realidade do cidadão de Porto Alegre, que tem déficit de serviços, que tem déficit de obras, que tem déficit de investimentos, que tem déficit de tantas coisas. Nós estamos em déficit financeiro. Marquesan deve confirmar a data do parcelamento a partir do fluxo de caixa, que será apresentado nas próximas semanas. Trabalhadores da agricultura familiar querem impedir a mudança nas regras de seguridade social que valem atualmente para a categoria. Com esse objetivo, a FETAG, que representa esse setor do campo, reuniu hoje em Porto Alegre parlamentares da Bancada Federal do Rio Grande do Sul em debate sobre a reforma da Previdência. O encontro na FETAG, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul, reuniu deputados federais de toda a bancada gaúcha. Atualmente, os trabalhadores rurais descontam 2,1% da produção comercializada para a Previdência, o que garante a aposentadoria com o salário mínimo aos 60 anos para homens e 55 anos para as mulheres. Os agricultores são contra a reforma da Previdência proposta pelo governo federal, que prevê a contribuição direta e individual desvinculada da produção, além do aumento da idade mínima. O agricultor não tem aquela renda mensal que tem um empregado com carteira assinada. Tanto a bancada de oposição quanto a base de apoio do governo entendem que a aposentadoria do agricultor não pode ser vista da mesma forma que os demais trabalhadores. Eu vou trabalhar com todas as energias para que não se aprove esse projeto que é cruel contra quem produz comida. Uma vila de São Paulo tem mais eleitor do que 60, 80 municípios do Rio Grande do Sul. A agricultura familiar é diferente dos outros setores do trabalho. Isso é verdade. A volta do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que foi extinto pelo governo, é outra reivindicação da FETAG. Deputados da base aliada não se comprometeram com o pleito, que segundo eles, é decisão de governo. Foi aberta oficialmente neste final de semana a colheita da maçã em Vacaria e a colheita da uva em Monte Belo do Sul. Governador do Estado, José Evo Sartori, o secretário de Agricultura, Hernani Polo, e autoridades estaduais estiveram presentes nos eventos. Os produtores esperam colher 600 mil toneladas de uva neste ano, o dobro da última safra. Já no que tange à maçã, a expectativa é de 430 mil toneladas, 20 mil a mais em relação à última safra. Só em Vacaria, a produção de maçãs corresponde à metade da produção total do Estado. Orgânicos em alta. No ano passado, esse setor do mercado brasileiro aumentou 20%. Atingiu um faturamento de 3 bilhões de reais. Aqui no Estado, o crescimento da produção orgânica foi ainda mais expressivo, foi muito mais expressivo. É que muitas pessoas já não abrem mão dessa alimentação mais saudável, amiga do meio ambiente. Na mesa da Karina e da Emy, é regra. Quanto mais orgânico o alimento, melhor. Tento levar o máximo possível de alimentos que não tenham agrotóxicos para alimentar minha família, minhas filhas principalmente. Porque são mais saudáveis e no final das contas, eles saem mais baratos aqui, porque vem direto do produtor. A feira ecológica do bairro Menino Deus, em Porto Alegre, traz opções para todos os gostos. Além de alimentos que não degradam a natureza, o cardápio aqui é muito mais saudável. Nós sabemos que um dos grandes benefícios do uso de orgânicos é o fato deles não terem sido, na sua produção, ter sido usado o agrotóxico. O que a gente sabe, que tem efeitos muito maléficos para a saúde, causa inúmeras doenças, entre elas câncer, problemas do sistema nervoso. Com um crescimento de 30% na produção de orgânicos em 2016, o Rio Grande do Sul é hoje o estado que lidera o mercado brasileiro. Mas apesar de um resultado que superou o do país, os desafios não param. Para a coordenadora da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, é preciso tirar do papel políticas públicas voltadas ao pequeno produtor e incentivar a assistência no campo. Eu acho que os nossos agricultores ainda sentem falta dessa assistência técnica qualificada para os nossos agricultores poderem produzir de uma forma agroecológica e de uma forma orgânica. Assistência técnica é o acompanhamento, levar a informação, o conhecimento de tecnologias para os nossos agricultores familiares. Outro problema que precisa ser solucionado é a falta de logística. incentivar e ter mais políticas públicas para as nossas cooperativas, que elas eu acho que são fundamentais nesse processo de ajudar na logística, na questão de trazer e fazer com que os produtos produzidos na agricultura familiar cheguem nas mãos dos consumidores. O Canal Aberto fica por aqui. Em seguida, Plano de Jogo. Mais informações às 15h para 7h da noite no 2ª edição. Boa tarde. Boa tarde. Canal Aberto. Apoio Banrisul. O Grande Banco do Sul.